A liminar foi obtida pelo CIN de Combustíveis junto à Justiça Estadual do Paraná. O sindicato que entrou com o pedido entende que os serviços essenciais já estão prejudicados. A notificação foi feita nesta segunda-feira pela manhã. O CIN de Combustíveis apoia a manhã dos caminhoneiros, só que nós não podemos deixar a população virar um caos. E deixar mães de famílias não podendo trabalhar, filhos sem poder ir para a creche porque não tem condições de ir para as suas creches. Crianças que têm uma única alimentação, a alimentação da creche, então a gente tomou essa atitude. A liminar foi defesa pelo juiz e com o apoio da Polícia Militar a gente está conseguindo cumprir essa ordem. A decisão da Justiça não foi bem recebida pelos manifestantes. Assim que foram informados, alguns grevistas contrários deitaram na BR-476 em Araucária na tentativa de impedir a distribuição do produto. A liminar está ali, ela deve ter um prazo de validade. Ela deve ter um prazo de validade. Nós vamos lutar até a última gota. Até a última gotinha nós vamos ficar aqui porque o governo não quer ceder e nós também não vamos ceder. Para chegar até a central de distribuição foi preciso escolta policial. A liminar a expedida garante o desbloqueio do terminal da refinaria onde é feito o carregamento dos produtos. Segundo o CIN de Combustíveis, Curitiba atende a população diariamente com mais de 1,5 milhão de litros de combustível. No primeiro comboio foram liberados 20 caminhões com 800 mil litros de gasolina, álcool e diesel para abastecer Curitiba e região metropolitana. Para garantir a segurança durante o transporte, os veículos foram escoltados por agentes da polícia militar. A ação deve continuar nas próximas horas até que a situação seja normalizada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no início da tarde mais de 20 caminhões deixaram a reparo. Cada comboio é controlado na sua saída com a quantidade de combustível, o posto, destino final e a escolta PM referente. Garantindo assim um abastecimento ainda que precário, mas suficiente para a manutenção da rotina diária da nossa cidade. A população pode ter calma, a gente pede calma à população. A Curitiba abastece mais ou menos 1,8 milhão de litros por dia, então já abastemos metade da cidade, não precisa correr nesse momento. A gente pede calma porque vai ser pior se a população for para todos os postos fazer fila.